A vasculite reumatoide, apesar de rara, é uma das complicações mais temidas da doença e não está necessariamente associada à atividade articular. Manifesta-se pelo acometimento de pequenos e médios vasos através de mononeurite múltipla, vasculite da vasa vasorum, vasculite cutânea, púrpura palpável, isquemia digital, infartos periunguais, úlceras cutâneas, pode acometer outros órgãos como coração, pulmões, intestinos, rins, fígado, baço, pâncreas e testículos. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.